O que é o Deus que nós estamos adorando aqui hoje? Será que você tem noção de quão grande é o Deus que nós estamos adorando aqui hoje? No Salmo 19, a Palavra de Deus fala assim, Os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O que esse Salmo quer dizer é que por onde nós olharmos, nós vamos ver algo que Deus fez. E se você prestar atenção, tudo o que Deus fez é bom, é belo, é tremendo. Se você começar a observar os céus e as estrelas, você vai dizer, meu Deus, por exemplo, Vocês sabiam que existem mais estrelas nos céus do que grãos de areia em toda a terra, em toda a praia, em todo o deserto no planeta Terra? Vocês sabiam disso? Que existem mais estrelas do que grãos de areia de todos os desertos e de todas as praias? Agora, olha só que coisa interessante. A Palavra de Deus diz, que Deus conta todas essas estrelas e chama todas elas pelo nome. Como é que pode a gente ainda dizer que Deus esqueceu de nós? Deus, Ele nunca pode esquecer de você. Se Deus conhece as estrelas e chama cada uma pelo nome, imagina você que é a criatura de Deus. Sabe uma outra coisa que é bem interessante? Quando eu comecei a me atentar para essas coisas, a minha intimidade com Deus mudou. Eu comecei a conhecer mais o Senhor e eu comecei a ficar extasiado, eu comecei a perceber, eu falei, nossa, Quão grande é o Senhor? Eu não sei se vocês sabiam, mas existe um planeta chamado Júpiter. Quantos aqui já ouviram falar desse planeta chamado Júpiter aqui? Praticamente todos. Faz parte do sistema solar. Vocês sabiam que Júpiter, ele tem uma força de atração tão grande nele, Que Todos os meteoros que cairiam na Terra, O Júpiter está no lugar onde ele deveria estar. Todos os meteoros que cairiam na Terra caem em Júpiter. Porque ele atrai os meteoros que cairiam na Terra para ele. Sabe o que é interessante? É que se Júpiter estivesse 10% da sua órbita, Mais perto do Sol, Ele protegeria outro planeta, Ele protegeria Marte. E se Júpiter estivesse apenas 10%, Mais longe do Sol, Ele protegeria Vênus. Mas ele está exatamente no lugar que ele deveria estar, Para proteger um único planeta com vida, Que existe. Pelo menos que hoje nós sabemos que tem vida. Eu te pergunto, isso é coincidência? Isso é o acaso? Será que realmente isso é o acaso? Eu comecei a perceber, eu falei, não, Essas coisas não são acaso. Existe um Deus muito grande, muito poderoso, Que está regendo todo o nosso universo. Uma coisa que é muito interessante, Que quando eu comecei a pensar sobre isso, Eu fiquei doido. Vocês acham a Terra grande? Se nós formos nos comparar com toda a grandeza da Terra, Realmente, nós somos um pontinho, Uma formiguinha. Agora, sabe o que é interessante? O que é interessante é que, A Terra, Perto de outras estrelas, Ela é isso aqui, Ela é uma formiguinha. Vocês sabiam que o Sol, Ele é um milhão de vezes maior do que a Terra? É um milhão de vezes maior do que a Terra. E sabe o que é interessante? É que o Sol, Ainda é pequeno, Perto das estrelas que o ser humano, Que a ciência tem descoberto. Você imagina um Sol, Que é um milhão de vezes maior do que a Terra, Mas que ele é, Um bilhão de vezes menor, Do que uma estrela chamada, VY Carnes Majoris. Você sabe o que é o Sol ser, Um bilhão de vezes menor do que essa estrela? E sabe o que me deixa mais extasiado? É que a Bíblia fala que Deus sopra essas estrelas. Uau, se essas estrelas são grandes, Imagina o nosso Deus. Sabe uma coisa interessante? Vamos, Deixa eu tentar fazer você entender, Mais ou menos, O tamanho dessas estrelas. Existe uma estrela chamada, Battle Juice. Essa estrela era tão grande, Mas ela é tão grande, Mas ela é tão grande, Que se a Terra, Fosse uma bola de golfe, Bota, O, Bota Juan, O Empire State. Você conhece esse prédio? Deixa eu dar uma saidinha daqui, Só pra você dar uma olhada nesse prédio. Você conhece esse prédio? Esse prédio é o maior prédio dos Estados Unidos. É o Empire State. Se a Terra fosse uma bola de golfe, A Battle Juice, Seria, Seis edifícios desse, Um em cima do outro. Se a Terra fosse uma bola de golfe. Pega uma bola de golfe, E bota em cima desse prédio, Aqui, Assim, No prédio. Se eu botar essa bola de golfe aqui, Vocês já não conseguem ver. Imagina, Embaixo de seis edifícios, Do Empire State, Como esse. Essa é a Battle Juice. O que me deixa pasmado, É que Deus sopra essas estrelas. Uma outra coisa, Que eu falei assim, Meu Deus, Eu não aguento. Existe uma estrela, Chamada, VY Canis Majoris. Eu separei só essas duas estrelas, Existem muitas outras, Mas essa é a maior estrela, Que o ser humano encontrou até hoje. Essa estrela, Ela é, Quatro quadrilhões, De vezes maior do que a Terra. E um bilhão de vezes maior do que o Sol. Se o Sol fosse uma bola de tênis, A VY Canis Majoris seria o Maracanã. Vamos melhor, Se a Terra fosse uma bola de golfe, A VY Canis Majoris, Seria o Monte Everest. Vocês já ouviram falar no Monte Everest? É simplesmente o monte mais alto que existe no mundo. E sabe o que me deixa espasmado? É que a Bíblia fala que Deus sopra essas estrelas. Se essas estrelas são tão grandes assim, Imagina o tamanho do nosso Deus. Vocês já ouviram a história de Josué? A Bíblia fala que Josué orou e o Sol parou. Uau! Isso tem que ter muita fé para orar e o Sol parar. Mas e se eu te perguntasse, O que realmente parou? Será que foi o Sol? Vou te perguntar por quê? Porque a gente sabe que a Terra faz um movimento de rotação, certo? E ela demora quanto tempo para fazer esse movimento de rotação? Alguém sabe? Um dia. Para fazer o movimento de rotação. 24 horas. Agora, ela também faz um movimento de translação. Que é o movimento em volta do Sol. Esse aí é um ano. Ou seja, Se o Sol tivesse parado, Não adiantaria nada. Por quê? O que está andando não é o Sol. É a Terra. É a Terra que está girando. Então, Não foi o Sol que parou. E sabe o que é interessante? É que a Bíblia, A Bíblia não. Os cientistas descobriram Que a Terra, Ela gira em torno do Sol. E gira em torno dela mesmo. E a Lua, Gira em torno da Terra. Então, A Terra gira em torno do Sol. E a Lua gira em torno da Terra. Sabe o que é interessante? Aí eu te pergunto, Então, O que parou? Ah, João, O que parou, Então, Será que foi a Terra? Então, Será que Deus parou a Terra Por causa de Josué? Vamos parar para ver. O Sol está ali. A Bíblia fala que Josué pediu Para que o Sol parasse Em Gibeon. E a Lua parasse em Ajalon. A leste do Sol. Se fosse só a Terra que tivesse parado, Sabe o que seria de interessante? A Lua, Ela não depende da Terra. Porque a Lua tem a sua rotação própria. Então, O Sol pararia. Mas a Lua, Continuaria girando. E passando. Só que a Bíblia fala Que o Sol parou Ao meio-dia E a Lua parou ao leste. Ou seja, O Sol e a Lua estavam parados. Será que foi só a Terra que parou? Sabe qual é a explicação lógica Para tudo isso? É que não foi o Sol E não foi a Lua E não foi a Terra que parou. Para que Antes de eu terminar E falar o que parou realmente, Só vou colocar uma coisinha para você. Vocês sabiam que a Terra Está girando em torno dela mesmo? A 1500 km por hora. E você não percebe? Você está aqui parado Como se nada estivesse mexendo. Mas a Terra está girando Em torno dela 1500 km por hora. E a gente não percebe. Olha só que coisa interessante. Melhor, Você sabia que a Terra Está girando em torno do Sol A 115 mil km por hora? E a gente não percebe? Imagina se Deus decidisse frear a Terra. A gente já sentiu um salavanco grande, né? 115 mil km por hora. E a gente não percebe. Para a gente, a gente está parado. E você sabia Que todo o sistema solar, O Sol e os outros planetas Estão girando A 900 mil km ao redor Do centro da galáxia E a gente não percebe? A gente está parado. Por que será que essas coisas acontecem? Será que é um acaso? Não, isso aí. Eu acredito num Deus que é muito grande. Sabe o que é interessante? Se todas as coisas estão girando O que parou? Para que o Sol estivesse ao meio-dia E a Terra estivesse a leste. Então a resposta lógica É que Deus parou O universo inteiro Em favor da oração de Josué. Será que você pode virar para o teu irmão E falar Você não conhece o Senhor. Você não conhece Quão grande é o seu Deus. Porque se você conhecesse Você oraria por todos os países Você oraria por tudo Porque você sabe O poder da oração. Se você conhecesse O tamanho do Deus Que você serve Você começaria a exercer mais O seu oração. Porque se Deus É um Deus tão grande Ele disponibiliza para nós Esse poder através da oração Se nós não usamos esse poder Nós somos Todos O nosso Pai Nos deu esse poder Porque Ele falou Se vós estiverem em mim As minhas palavras estiverem em vós Pedirei o que quiseres E vos será feito Aí você fala assim Ah João Então é mole Mas eu pedi coisas Que Deus não me deu até hoje Mas você esqueceu A outra parte do versículo Se vós estiverem em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Se vós estiverem em Deus E as palavras do Senhor Estiverem em você Você não vai pedir coisas Que não sejam da vontade do Senhor Se você pediu coisas Que não são da vontade do Senhor Por isso que você ainda não recebeu E É porque a palavra do Senhor Ainda não está em seu coração Sabe uma outra coisa Que é muito interessante É que quando eu olho Para a Bíblia Aí a gente fala assim Tá bom João Eu acredito que Deus é grande Mas E a Bíblia? Eu não acredito que esse Deus É o Deus da Bíblia Sabe o que é interessante? É que quando eu olho As descobertas Eu gosto muito de estudar E quando eu olho As descobertas científicas hoje Eu percebo que Muita coisa já estava Escrito na Bíblia Aí eu falo Nossa, grande coisa Realmente a ciência Tem avançado Mas isso já estava escrito Como é que será Que Moisés sabia disso? Como é que será Que Jó sabia disso Há dois mil anos atrás? Alguém falou pra ele Sabe o que é interessante? É que A Bíblia diz Em Jó Que Deus Regulou O peso do vento Ué Mas vento tem peso? Como assim? Eu não consigo sentir O peso do vento Ah, a Bíblia é doida Esse livro Eu não aguento mais Que esse livro Deus regulou O peso do vento Um cientista Chamado Deixa eu só lembrar O nome dele aqui Evangelista Torricelli Esse cientista Há pouco tempo Ele descobriu Qual era o peso do vento Aí eu falo Nossa Nossa Que cientista bom Realmente Ele é muito bom A ciência está avançando A gente não pode negar Mas quando eu vejo A grandeza do meu Deus Eu vejo que ele já sabia disso E que ele já tinha escrito Em um livro chamado Bíblia Que o vento tinha peso O homem só descobriu Coincidência? Será que Jó acertou Sem querer? Uma outra coisa interessante É que a Bíblia fala No versículo de Jó também No capítulo de Jó Que Deus Determinou um caminho Para o relâmpago Benjamin Franklin Sabe como ele inventou Um para-raio? Ele descobriu Que o relâmpago Tinha um caminho Ele falou assim Sabe o que eu vou fazer então? Eu vou seguir o caminho Do relâmpago Ele criou o para-raio Baseado Na descoberta De que o relâmpago Tinha um caminho Agora lá Dois mil anos atrás O meu Deus Já tinha escrito Na palavra dele Que o relâmpago Tinha um caminho Aí eu te pergunto Meu Deus Quão grande é esse Deus? Uma outra coisa Que é interessante É que A ciência hoje Descobriu que a terra É redonda Foi uma grande descoberta Porque O ser humano Achava que a terra Era plana Mas A ciência descobriu Que a terra é redonda Hoje ninguém mais tem dúvida De que a terra é redonda Mas sabe o que é interessante? Que isso foi descoberto Há pouco tempo Sabe o que é muito Muito interessante Que eu fico pasmado Com a grandeza desse Deus? É que em Isaías 40 Há muito tempo atrás Ele diz assim Quem é aquele Que está sentado Sobre o globo Da terra? Coincidência Nossa é tanta coincidência É uma coincidência Atrás da outra Como é que Isaías sabia de tudo isso? Jó sabia de tudo isso? Moisés sabia de tudo isso? Alguém contou para eles? Agora uma coisa Que é muito interessante Que eu gosto muito Os cientistas descobriram Há pouco tempo Que A criação do universo No princípio Era tudo escuro Era tudo trevas Ele descobriu Que a primeira coisa Que foi criada No universo Ou que o universo Produziu Como eles dizem É que Foi uma luz Eles dizem Que a primeira coisa Que foi produzida No universo Foi luz Aí quando eu olho Gênesis 1 Primeiro versículo diz No princípio No princípio criou Deus Os céus e a terra A terra era sem forma E vazia E havia trevas Sobre a face do abismo E disse Deus Haja luz Moisés acertou de novo É muita coincidência Tudo bem Vamos continuar Aí Eu fui estudar um pouco mais Sobre isso E eu estava vendo Um determinado matemático Chamado Peter Stone Esse homem Ele fez Ele falou o seguinte Ó É muita coincidência Para Moisés ter acertado Como é que ele escreveu Gênesis 1 Tão certinho E hoje a ciência Está descobrindo as coisas Que estão em Gênesis 1 Ele falou o seguinte Quer saber Eu vou fazer a probabilidade De Moisés ter acertado Tudo isso Na época que ele estava Na época que ele viveu E ele chegou A conclusão Que para que Moisés Tivesse escrito Gênesis 1 Por acaso A probabilidade Era de 31 É uma Em 31 Sextilhões Você sabe o que é isso? Pega o número 31 E coloca 21 zeros Depois do 31 Essa é a probabilidade De Moisés ter escrito Gênesis 1 Por acaso Por sorte Sabe o que é interessante? João Eu não entendi ainda Deixa eu Eu queria entender O que é 31 Sextilhões Vamos Pega 8 mil impressoras 8 mil impressoras Daquela que imprime bem rápido Dessas impressoras Faz o seguinte Elas precisam imprimir 2 mil papéis por minuto Melhor 32 papéis por segundo Tenta falar 32 coisas por segundo Você não consegue É muita coisa 32 bilhetes por segundo 8 mil impressoras Durante 5 milhões de anos Uau Imagina quantos papéis Quantos bilhetes Essas 8 mil impressoras Iriam produzir Sabe o que é interessante? Agora você pega Um bilhete E fala assim Eu vou ser sorteado A chance de você ser sorteado Na primeira tentativa É a chance de Moisés Ter escrito Gênesis 1 Por acaso Sem que ninguém Tenha contado pra ele Sem que um Deus Tenha direcionado Moisés Isso foi um matemático Que fez Aí eu falo assim Ah João Mas eu não consigo Acreditar na Bíblia Porque A Bíblia é um pedaço De papel Escrito por homens Como é que eu vou acreditar Nesse livro Se eu te perguntasse Aqui hoje Como que você me provaria Sua idade Tiago Se eu te perguntasse Como que você me provaria Sua idade Você tem quantos anos Tiago? 26 Como que você me provaria Que você tem 26 anos? Certidão de nascimento Tiago Toda prova Toda prova da sua idade Está num papel Melhor Mas Tem alguma outra coisa Que você possa me provar Que você tem 26 anos? Qual seria a outra coisa Que você Não, mas tem Isso aqui Alguém tem mais alguma coisa? Seu pai e sua mãe Seu pai e sua mãe Não, mas tem meu pai e minha mãe Eles sabem que eu tenho 26 anos Engraçado Agora você tem Um pedaço de papel E agora você tem testemunhas Eu gostaria de te perguntar Qual a dificuldade De acreditar na Bíblia? Que é um pedaço de papel Escrito por testemunhas É Louvado seja o Senhor Nosso Deus é grande Ele é muito poderoso Eu fico pasmado Com a sabedoria Do nosso Deus Agora eu queria encerrar Esse Trechinho aqui Que a gente fez Sobre coisas Existem muitas outras coisas Gente, quando eu paro Para falar sobre o DNA Meu Deus O DNA é uma coisa Rapidinho Só sobre o DNA Você sabia Que Dentro de nós Dentro de cada célula Do nosso corpo Existe um filamento De dois nanômetros De diâmetro Você sabe o que seria Um diâmetro? Uma ponta Outra Dois Nanômetros De diâmetros João, o que seria Um nanômetro De diâmetro? Pega uma régua De um milímetro Pega uma régua De um milímetro Divide esse milímetro Em mil pedaços Você tem um micrômetro Agora pega esse um micrômetro E divide em mais mil pedaços Você tem um nanômetro Pega dois nanômetros Esse é o tamanhozinho Do filamento de DNA Que tem dentro da sua célula Esse filamento de DNA Tem Três bilhões e setecentos milhões De caracteres Que definem quem eu E você somos Ou seja Você nunca será parecido Com ninguém Você nunca será igual a ninguém Você é único É igual a tua digital Você tem três bilhões E setecentos milhões De caracteres Que definem quem você é Por isso a Bíblia fala Que Deus te conhece Pelo nome Que Deus te conhece Desde o ventre Antes de você ser formado Já tinha as suas características Já tinha onde ficaria O seu nariz Se o teu nariz Seria um pouquinho mais torto Se o seu olho Seria grande Pequeno Em dois nanômetros De diâmetro Agora Só pra gente entender Se nós pegássemos Esse fiozinho De dois nanômetros De diâmetro E desenrolássemos ele Colocando um carácter desse Em cima do outro E começássemos a desenrolar Sabe qual o tamanho Desse fiozinho ficaria? Dois metros Ele tem dois nanômetros Ele ficaria com dois metros Se nós pegássemos Todos os fiozinhos de DNA Que nós tivermos E desenrolássemos todos Sabe qual a distância Que nós poderíamos ir? Daqui Até a lua E voltar Cento e setenta e oito Mil vezes Você iria até a lua E voltar E tem muito mais coisa Sobre DNA Mas eu vou parar por aqui Eu só gostaria de falar Sobre uma proteína Que tem dentro Do nosso corpo humano Chamada Laminina Quantos aqui nunca ouviram Falar da Laminina? O resto Todo mundo já ouviu? Quantos já ouviram Falar da Laminina? Quantos nunca ouviram Ou já ouviram E não querem levantar a mão? Pouca gente Ouviu falar Sobre a Laminina Uma vez eu vi um homem Falar sobre a Laminina E ele começou a dizer O que a Laminina era E eu falei Nossa, legal A Laminina é muito interessante Mas e aí? Aí ele falou assim Vocês precisam ver A foto da Laminina Quando eu vi A foto dela Eu falei Uau Isso é a Laminina? Uau João, o que que tem de especial? Deixa eu te falar O que que é a Laminina A Laminina é uma proteína Que tem no nosso corpo A Laminina Ela é uma molécula De adesão celular Ou seja Ela é responsável Para que todos os nossos órgãos E as nossas células Estejam coladas Se não tivesse a Laminina As nossos órgãos Estariam todos flutuando No nosso corpo Tudo fora de ordem A Laminina Ela é responsável Por manter todos os nossos órgãos Colados, ligados É a cola do nosso corpo O que mantém O nosso corpo ligado Todos os nossos órgãos ligados É uma molécula Chamada Proteína Chamada Laminina Aí Eu falei assim Então agora Está explicado Eu queria que Não bota agora não Juan Eu queria que vocês Dessem uma olhada agora No que é a Laminina? Vocês vão entender Por que eu fiquei tão plasmado Essa é a Laminina Será que eu ouvi um lau aí? Deixa a foto Uau A proteína que mantém Todo o nosso corpo ligado E bem estruturado Tem a forma exata Da cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo Isso seria coincidência? Não Eu acho que isso define Muito mais a grandeza Do nosso Deus Temos que conhecer Um pouco mais O nosso Deus Temos que conhecer Um pouco mais Quem Ele é Eu gostaria agora Para finalizar Colocar só um videozinho Daquelas estrelas Que eu falei Vamos dar uma olhada No tamanho Dessas estrelas Olha só Essa é a Terra Essa é a Lua Marte Vênus Urano e Netuno Bem maiores do que a Terra Saturno Júpiter O maior planeta Do nosso sistema solar Olha o tamanho do Sol Relacionado a eles É grande, não é? Olha essa estrela Chamada Sirius Olha essa estrela Chamada Pollux Olha o tamanho dessa estrela Chamada Arturus Olha o tamanho dessa estrela Chamada Riegel E Adebaran Olha o tamanho dessa Essa é a Battle Juice Olha Antares Olha Karinai Olha Monocerox Cassiopirai Musifi Essa é a Vesifi Essas são as Irmãs Sifis E essa Para aí, Juan Para aí Essa é a VY Canis Madiolas Você quer saber o Sol Do tamanho perto dela? Bota o Sol, Juan Continua o vídeo Olha o tamanho do Sol Perto dessa estrela Pode tirar Será que você pode Virar para o teu irmão E falar assim Meu Deus Quão grande É esse Deus Será que você pode Virar para o teu irmão E falar Eu não aguento Agora por favor Vira para ele Mais uma vez E fala assim Uau Mais uma vez E fala assim Uau Esse Deus É muito grandioso Será que você pode Aplaudir a grandeza Desse Deus Aleluia Aplaudir a grandeza Aplaudir a grandeza O que é isso?